Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias, eu sou o Flávio Júnior e agora vou informar a você os números sorteados na Peter Hill 14 e 20 Hoje é 13 de novembro de 2022 Não se esqueça, se inscreva em nosso canal, dê um joinha e assinar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos Se você ainda não é cliente da Banca Real, vem para a Real, 50% de bônus da primeira recarga e isto é imperdível As melhores tradicionais, as melhores promoções, as melhores cotações, venha você também para a Banca Real Chama no zap 43996170106 Banca Real, agora com um atendimento exclusivo para você 43996170106 Chama no zap Muito bem, vamos conferir agora os números sorteados Uma boa sorte para você Uma boa sorte para você Uma boa sorte para você